5, 4, 3, 2, 1, vai! 80, cautela alto, virar 90 graus de esquerda, não cortar. 200, pela depressão. Virar ganchas direita, não cortar. 350, sobre alto, os breves. Cautela, virar esquerda, 2, sobre alto, não cortar. Virar 90 graus de esquerda. 400. Matera direita, esquerda 6, longa pela depressão. Cautela direita, 5, longa, curva imediana, 90 graus de esquerda, não cortar. Virar 90 graus de esquerda, não cortar, 80, com saída. 300. Cautela, manter a esquerda no alto, breves. Virar esquerda, 4, e curva fechada, direita, não cortar. Virar 90 graus de esquerda, não cortar. Virar 90 graus de esquerda, não cortar. Virar ganchas direita, não cortar. Virar 90 graus de direita, fecha. 90 graus de esquerda. Virar esquerda, 5, abre 100, pela depressão. Cautela, manter a direita, no alto, curva imediana, 90 graus de esquerda. Virar 90 graus de esquerda. 100, alto. Virar ganchas direita, não cortar, 100. Tirar ganchas à esquerda, subida, 80. Alto, após saída, 100. Após saída. Cautela, possível salto. Esquerda, 6, e direita, 5, pela depressão. Mantela, esquerda, no alto, previo, 80, virar direita, 4. Virar esquerda, 4, não cortar, 80. Cautela, direita, 5, longa, curva imediata, 90 graus de esquerda, não cortar. Curva, abrir gancho, a esquerda, não cortar. 200. Alto, 80. Cautela, virar direita, 4, curva imediata, fechada, direita, não cortar. 100. Mantela, esquerda, no alto, 100. Após saída, pela depressão, 100. Mantela, esquerda, no alto, curva, engancha, direita, não cortar. 80. Direita, 5, curva imediata, engancha, esquerda, não cortar, 80. Alto. Direita, 5, continua por 100. Esquerda, 5, longa, saída, em virar, 90 graus de esquerda, não cortar. Decida. 200, pela depressão. Cautela, virar direita, 5, sobre o alto, pelo portão, 80. Cautela, direita, 4, sobre saída. Crear, virar, 90 graus de direita. 90 graus de esquerda, 200, após saída. Cautela, curva, engancha, esquerda, não cortar, bala, por fora, sem subida. Cautela, virar, 90 graus de direita, não cortar, portão, na saída. Cautela, virar 90 graus de direita, não cortar, portão, na saída. Cautela, frear, pela depressão, virar, 90 graus de direita, estreita, 80. Cautela, direita, 6, continua sobre o alto. Frear, pela lumba, curva, abrir, engancha, esquerda, não cortar, 80. Cautela, virar, 90 graus de direita, abrir, bala, por fora, 200, pela depressão. Autopulva, engancha, direita, não cortar. Esquerda, 5, longa, não cortar. Virar, esquerda, 1, não cortar. 80. Esquerda, 5, longa. Direita, 6, longa, não cortar, bala, por dentro, tenta, saída. Manter, esquerda, virar, direita, 3, não cortar, 80. Virar, 90 graus de direita, fechada, não cortar. Esquerda, 5, abre, 100. Após, saída, 100, pela depressão. Cautela, virar, 90 graus de direita, não cortar. Manter, esquerda, não cortar. Manter, esquerda, não alto. Curva, engancha, direita, não cortar, 100. Cautela, virar, esquerda, 5, não cortar, 100. Meda, direita, 6. Cautela, virar, direita, 1, não cortar. Cautela, virar, esquerda, não cortar, esquerda, não cortar, esquerda, 4, curva, engancha, esquerda, não cortar, 60, alto. Virar, 90 graus de direita, não cortar. Cautela, manter, 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 esquerda, não alto. Virar, 90 graus de direita, não cortar, 100. Até chegar. Virar, 90 graus de direita, não cortar. Virar, 90 graus de direita, não cortar. Música 300 Cautela a manter a esquerda no alto preço, virar esquerda 4 e curva fechada direita no portão Música Música Mirar esquerda 5 Após sair da 100 Cautela a manter a direita no alto, curva é mediada a 90 graus da esquerda Música 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 esquerda no auto previo e tenta virar girando a 4 virar esquerda curva emediata 90 graus e esquerda no acordar Auto 80, cautela virar direita 4, curva emediata fechada direita não cortada Mantela esquerda no auto 100, após saída pela depressão Continua por 100 Esquerda 5, longa saída e virar 90 graus e esquerda não cortada Desci A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Obrigado.